Música 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 A busaba e o pai, o oriante e o pai, o regata e o pai, a pajama e o pai, o pote e o pai, o pão, Mãe, eu não juro como qu harmony, o que eu deixo não, mas o que eu deixo, de anjo, o aoi não é papalhado? A prowadinha é um barco. Amadio Azulê, aí no babaco Música Música É que me le vaya É que me le vaya Bien É que me le vaya É que me le vaya É que me le vai